Música Para comandar o Festa Sertaneja, Padre Alessandro Campos Segura o vazio! Um dia em que eu saí de casa, minha mãe me disse, vim deitar Passou a mão em meus cabelos, olhou em meus olhos, começou a falar Por onde você for eu sigo com meus pensamentos, sempre onde estiver Em minhas orações eu vou pedir a Deus que ilumine os passos seus Segura! Eu sei que ela nunca contendeu os meus motivos de sair de lá Mas ela sabe que depois que cresce o filho vira passarinho e quer voar Eu queria continuar ali, mas o destino quis me contrariar E o olhar de minha mãe na porta eu deixei chorando a minha vez no ar Cadê o barulho? A palma do barulho, o clube do Brasil, o senhor tchau, 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 tchau E sempre ao lado do meu pai, da pequena cidade, ela jamais saiu. Ela me disse assim, meu filho, vá com Deus, que este mundo inteiro é seu. Eu sei que ela nunca compreendeu os meus motivos de sair de lá. Mas ela sabe que depois que cresce, o filho vira passarinho e quer voar. Eu queria continuar ali, mas o destino quis encontraria. E o olhar de minha mãe na porta, eu deixei chorando a minha vez o ar. E o olhar de minha mãe na porta, eu deixei chorando a minha vez o ar. E o olhar de minha mãe na porta, eu deixei chorando a minha vez o ar. Cadê o barulho, o barulho, o barulho, o barulho? Pode ser mais barulho. Muito bem. Boa noite, Brasil. Boa noite. Que alegria poder estar hoje mais uma vez com a segunda edição do Festa Sertaneja. Hoje, domingo, olha só, seis e um pouquinho, seis e uns quebrados. Meu relógio está meio bagunçado, mas eu sei que é depois de seis horas já. Estamos aqui, já são depois das seis. Acho que meu relógio parou. Mas é domingo, é depois das seis horas. E nós estamos aqui na TV Gazeta, na Avenida Paulista. Com esse monte de véia aqui no auditório, fazendo festa sertaneja, porque Deus quer que a gente faça sempre muita festa. Palmas para o auditório mais animado do Brasil. É isso aí, deixa eu só aproveitar para convidar você agora a fazer o seguinte. Pegue o seu telefone, você que está em casa, você que está sentadinho no sofá. Pegue o telefone e ligue agora. Peça para algum parente seu, liga para algum amigo, algum parente. Vocês não podem ligar aqui não, depois você fica filmando. É só para quem está em casa. Pegue o telefone, liga agora para uma pessoa muito especial, para um amigo, para um parente. Lá de longe diz assim, ó. Liga na Gazeta, porque acabou de começar o Festa Sertaneja com o padre Alessandro Campos. E hoje o bicho vai pegar. Aqui o bicho vai pegar, porque eu quero escutar mais ou menos as minhas bovozinhas que estão no auditório cantar assim, ó. Comigo, vai lá. Segura, Felipe. Tchau. Oi. Na palma da mão. Tchau, 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 tchau. Oi. 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 O que tem a rosa tão desfolhada. Oi. O que tem a rosa tão desfolhada. De novo. O que tem a rosa tão desfolhada. Oi. O que tem a rosa tão desfolhada. Segura, Felipe. Oi. Na palma da mão. Tchau, 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 tchau. Agora fazer barulho para as concorrentes ficarem com raro. Vai lá. Tchau. Oi. Na palma da mão. Chorei, choro, peço na rosa. De novo. Chorei, choro, peço na rosa. Agora fazer barulho para as concorrentes ficarem com rosa. Cadê o barulho? Oi. Tchau, 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 tchau. Só tá começando, hein? Só tá começando. Tchau, tchau, tchau. Sinto saudade, né? Vira ouvi comigo assim, ó. Sinto saudade, suspiro também, quando ele é caro, sinto saudade, quando ele é caro, Sinto saudade, suspiro também, quando ele é caro, sinto saudade, suspiro também, quando ele é caro, sinto saudade, adeus, adeus, dele é caro, sinto saudade, suspiro também, quando ele é caro, sinto saudade, suspiro também, Comanches, Comanches Country Show, vamos aplaudir o casal aqui, tem dois, agora eu acho que nós tínhamos que arrumar um balé de véia, viu? É, um casal de velha, de 80, um de 80, outro de 90, porque tem umas véias que dão show, tem, tá pensando o que? Pega aquela velha, por exemplo, sobe a senhora aqui, traz ela aqui, sobe ela, você vai ver como que ela dá um show aqui já já, é, e a senhora vai dançar, mas vai dançar de graça, aqui, é, aqui não tem cachê, a senhora já é aposentada, não é? Já, vem aqui no meio aqui, ensina a eles dançar, aqui, rasga lá Felipe, adeus, adeus, coração lindoso, vai lá, vai cair, velho, segura, segura, segura que vai cair, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, senão ainda vai cair, vai dar trabalho pra mim ainda aqui, dá um beijo, na boca não, sem vergonha, vai lá, trouxe um cartão que o senhor lê, trouxe um cartão? Que o senhor lê, cheio de nota de 100 dentro, né? Não pode levar de volta que eu não quero, vamos aplaudir aqui a vovózinha, Eu queria também aproveitar pra convidar você, acessar o nosso Facebook, é o Facebook Programa Festa Sertaneja, o Instagram, arroba Programa Festa Sertaneja, e o Twitter, arroba A Festa Sertaneja, tá certo? É esse aqui, o endereço das nossas redes sociais, Facebook Programa Festa Sertaneja, Instagram, arroba Programa Festa Sertaneja, e Twitter, arroba A Festa Sertaneja, Lembrando que é todos os domingos, das 6 às 8 e meia da noite, aqui na TV Gazeta, o Festa Sertaneja, e eu quero continuar, lembrando vocês que hoje nós temos aqui, uma atração maravilhosa, tem uma dupla, as duas irmãs, que estão completando este ano, 70 anos de carreira, as Galvão, uma música das Galvão, como é que é? Sinta aí, a coxa de retalhos, vai lá, segura, vamos ver Tchá, tchá, ó, que chique, na palma da mão Aquela coxa de retalho que tu Parou, 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 parou Essa aí quem vai cantar vai ser as Galvão, daqui a pouco Era só pra provocar Qual outra que elas vão cantar hoje aqui? O Beijinho Doce, né? Como é que é o Beijinho Doce? Segura Que beijinho doce, né? Que beijinho doce, quer ouvir? Olha lá, aqui, 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 aqui Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Vamos aplaudir as Galvão É as Galvão aqui no Festa Sertanil Segura, cadê o barulho? Vem no calor, os teus abraços, meu amor O que é que eu faço nesta vida sem você? Quando vem um canto da cigarra A saudade safada, meu destino é sofrer Viver dia e noite Sem os beijos teus Sinceramente não vai dar pra suportar É como se de repente me faltasse o próprio ar Sei que o ciúme Ele fala mais alto Mas meu benzinho Quero agora o teu perdão Você sabe que meu peito não aguenta sonho não Por favor, por caridade Não me deixe da saudade Não me faça padecer Porque você foi embora Se até minha viola Sente falta de você Viva o barulho Viva o barulho Viva o barulho Quando vem um canto da cigarra A saudade safada A saudade desabada Meu destino é sofrer Viver dia e noite Sem os beijos teus Sinceramente não vai dar pra suportar É como se de repente me faltasse o próprio ar Sei que o ciúme Vem me falar mais alto Mas meu benzinho Quero agora o teu perdão Você sabe que meu peito não aguenta sonho não Meu amor, por caridade Não me deixe da saudade Não me faça padecer Porque você foi embora Se até minha viola Sente falta de você Cadê o barulho? Olha as galvão aqui hoje Fazendo o segundo programa Festa Sertaneja Que prazer imenso recebê-las aqui Pois é, padre Nós estamos aqui Fazia tempo, né? Que a gente não se via Ô, para aí, meu Oi? Para aí Para o quê? Você tá passando a mão em mim Fala a verdade Você tá morrendo de saudade Eu tava sim O pior é que tava Vou descontar tudo hoje Aí nós queríamos só dizer Que nós estamos muito felizes Honradas Mais uma vez em poder estar ao seu lado E esse sucesso Mais um grande sucesso Que já está acontecendo E nós queríamos dizer pra vocês Do respeito enorme Que nós temos pelo padre Alessandro Obrigado Aí quando você fica preocupada Que ele fica abraçando a minha irmã Você não fica não, tá? Porque cada vez que ele abraça ela Ela tá pensando em cada uma de vocês Gente, é o seguinte As Galvão está comemorando Esse ano Foi o ano passado ou esse ano? Esse ano, né? É esse ano É esse ano Esse ano 70 anos de carreira Não é pra qualquer um Vamos aplaudir as Galvão São mais de 300 músicas gravadas 70 anos de carreira Aliás Hoje Tá um enjoo danado Tudo quanto é televisão Que você liga Só vê as Galvão É Um dia eu fiquei a semana inteira Passando de canal em canal Eu pensei comigo Que essas mulheres não trabalham não Que elas só ficam na televisão Eu liguei na Globo Elas estavam na Globo Liguei no SBT Elas estavam no SBT Depois estavam na TV Aparecida Estavam na Rede Vida Estavam na Século XXI Estavam na Record É Só estava faltando vir aqui no Festa Sertaneja Só Só Mas estamos aqui também Aliás Aqui este palco É um palco Que eu tenho certeza Que vocês devem lembrar com muito carinho Porque vocês já pisaram nesse palco aqui Muitas vezes Com Marcelo Costa Mais uma vez Vamos aplaudir o Marcelo Costa Que apresentou muitas vezes essas meninas Quer dizer Quando elas eram meninas É Ele apresentou elas aqui Agora nós somos as meninas do Brasil Uma música do Marcelo Costa Para a gente lembrar dele Como é que é Segura Lembra disso? É do seu tempo essa É É Você escutou essa música muito de vez aqui Assim Fui convidado pra dançar no baile Uma cidadezinha do interior Salão bem apertado Um palco improvisado Que não aguentava o peso do cantor Foi naquele baile que eu conheci Uma linda morena Que foi um perigo Foi só dançar no chó de oferecer pra ela Que subiu no palco pra dançar comigo Foi só cantar o chó de oferecer pra ela Que subiu no palco pra dançar comigo Comigo Caiu o palco O palco caiu Na hora da morena no palco Subiu Caiu o palco O palco caiu Na hora que eu venho O palco Subiu Não, mas Vocês sabem que eu tô brincando Porque panela velha é que faz comida boa Lógico Segura Nós aceitamos tudo Tchau Tchau Ó Segura Pra animar a nossa festa Porque hoje Porque hoje as garbom vai ficar aqui até o final do programa Vamos aplaudir as galvão Senta aqui As meninas Me interessa se ela é coroa Panela velha é que faz comida boa Não me interessa Parou Ai Tchau 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 Oi Parou Muito bem Olha só Quero lembrar que hoje é o dia dos pais Quem é pai aqui levanta a mão Tem só dois homens aqui Três, quatro, cinco, seis, sete Quem vai mandar no mundo é a mulher Não tem jeito não Pode ser Tchau 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 Sim, mano Tem que convidar os homens pra vir pra cá Mas também as mulheres vêm e ocupam o espaço todo Eu vou começar a proibir as mulheres de virem pra cá É assim, ó Quem vai mandar no mundo, eu sei quem é Quem vai mandar no mundo, quem vai mandar no mundo Quem vai mandar no mundo, eu sei quem é Quem vai mandar no mundo, quem vai mandar no mundo, quem vai mandar no mundo A mulher enfrenta o frio, enfrenta a chuva, enfrenta o sol A mulher tá na política, rodeio e futebol A mulher já está mandando e não é mentira minha Não adianta ser machão igual um galo de rinha A mulher vai pro trabalho e deixa o homem na cozinha Quem vai mandar no rosto pelo céu 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 Muito bem! E o pior de tudo é que as mulheres acreditam nessa mentira, não é? Esse é o problema Mas olha só, hoje é o dia dos pais E eu queria... Aliás, eu vou cantar essa música que é o meu velho pai Pra homenagear todos os pais que estão vivos E aqueles que já partiram pra eternidade Depois eu quero conversar com essa câmera aqui Mas eu quero o meu banquinho Pode pegar o meu banquinho aí, Wanderson Por favor, cadê aquele banquinho meu? É, semana passada eu fiquei sentado aqui E eu gostei tanto desse banquinho aqui, ó Do ladinho É, bota ele bem aqui Porque eu quero cantar essa música Homenageando todos os pais Cadê? Cadê? Sumiu o banquinho Tá aqui, eu mesmo pego Pode deixar aqui, eu mesmo pego Essa música aqui é pros pais Depois eu quero falar com você um pouquinho Sobre a importância de nós Amarmos, respeitarmos e honrarmos os nossos pais Pra você que é pai de todo o Brasil Pra você que é pai do Brasil e do mundo Que está nos assistindo Esta homenagem do padre Alessandro Campos E o Festa Sertaneja Vamos aplaudir todos os nossos pais Meu velho pai Preste atenção no que eu lhe digo Meu pobre papai querido Enxugue as lágrimas do rosto Porque papai que você chora tão sozinho Me conta meu papaizinho O que lhe causa desgosto Estou notando que você está cansado Meu pobre velho adorado Seu filho está falando Quero saber qual é a tristeza que existe Não quero ver você triste Por que é que está chorando Cadê o barulho pros nossos pais? Quando lhe vejo tão tristão Quando lhe vejo tão tristonho desse jeito Sinto estremecer meu peito Albuçar meu coração Meu pobre pai Você sofreu pra me criar Agora eu vou lhe cuidar Esta é a minha obrigação Não tenha medo Você sofreu quando eu era ainda criança Não me sai mais a lembrança Seus carinhos e seus cuidados Eu fiquei grande Estou seguindo meu caminho E você ficou velhinho Mas estou sempre ao seu lado Meu pobre pai Seus passos longos silenciaram Seus cabelos branquearam Seu olhar escureceu A sua voz quase que não se ouve mais Não tenha medo Meu pai Quem cuida de você Sou eu Meu pai Não precisa mais chorar Saiba que não vou deixar você Só tu abandonado Eu sou seu dia Sou o seu tempo E sou os seus passos Sou sua luz E sou os seus braços Sou o seu filho E vou lá atrás É isso aí Nós estamos hoje Celebrando o dia dos pais Eu queria deixar Esta mensagem muito especial Nesta noite de hoje Para você Que é o nosso querido pai Muitos neste momento Devem estar pensando assim Poxa padre Eu estou muito triste Eu passei hoje Um domingo triste Porque o meu pai Já se foi Já partiu para o céu Outros talvez Estejam Tristes Porque não conhecem o pai Eu por exemplo Perdi o meu pai muito cedo Com 13 anos de idade Eu já tinha perdido meu pai Convivi muito pouco com meu pai Mas o quanto que é importante Termos a experiência do abraço Do carinho Do afeto Do nosso pai Eu me lembro que A minha avó Por diversas vezes Me dizia Meu filho O melhor pai que você tem É aquele que está lá no céu É aquele que está na cruz Com os braços abertos Lá na igreja Quando você vai na missa Jesus Ele é o melhor De todos os pais Eu estou até me recordando aqui Porque falar de pai Nos dias de hoje É muitas vezes Se decepcionar Por conta de que muitos filhos Abandonaram E abandonam seus pais Muitos deles Muitos deles Nas casas de repousos Nos asilos Muitos deles Abandonados nos hospitais Causa uma certa revolta Quando percebemos O quão ingrato nós somos Como filhos E não valorizamos E agradecemos Por tudo aquilo que o nosso pai Ou que a nossa mãe significou E significa nas nossas vidas Às vezes Nós entendemos Que o nosso pai Ou a nossa mãe Chega um dado momento da vida Que passa a ser para nós Um fardo muito pesado Eu já escutei filhos dizerem assim Nossa padre Eu não sei mais o que fazer com o meu pai Eu preciso trabalhar O meu pai já está velho Já está idoso Está com Alzheimer Eu não consigo ninguém Para cuidar do meu pai Como é pesado esse fardo Não cuida do pai Porque precisa trabalhar Não cuida do pai Porque está casado E a mulher Não aceita Não cuida do pai Porque tem vergonha Não cuida do pai Por vários motivos É bom você lembrar Querido filho Você que está me assistindo Que tudo neste mundo Tudo nesta vida passa Viu A beleza passa O poder passa O poder passa A fama passa O dinheiro passa E a juventude também passa Que bom você filho Que é a muleta do seu pai Que é a muleta do seu pai hoje Porque amanhã Com certeza não faltará a muleta para você Não se esqueça Que a sua juventude Que a sua juventude A sua beleza A sua riqueza Os seus bens Suas vaidades Tudo isso um dia vai passar Eu estou me lembrando agora De Steve Jobs Este homem Era um grande empresário Muito rico Ele é um dos grandes inventores da Apple Nesses celulares iPhone Que todos vocês tem na mão O mundo inteiro tem Todo mundo tem o tal do iPhone na mão Foi ele que inventou É E com esta invenção Da Apple Ele ficou muito rico E certa vez Ele foi convidado para dar uma palestra Em uma universidade nos Estados Unidos E foi muito interessante Porque ele Já sabia do seu estado Ele tinha um câncer Câncer Incurável Ele estava prestes a morrer Então ele aproveitou Inclusive Para falar da doença E da sua esperança Em continuar vivendo Acontece Que dias depois Este homem Com uma riqueza tão grande Chocou o mundo Com as suas últimas palavras É Ele disse o seguinte Preste muita atenção Olha só O que ele escreveu São suas últimas palavras No leito do hospital Um dos homens mais ricos do mundo Steve Jobs Cheguei ao topo do sucesso Nos negócios Aos olhos dos outros A minha vida tem sido O símbolo do sucesso No entanto Para além do trabalho Eu tenho pouca alegria A minha riqueza É simplesmente um fato A que eu estou já acostumado Neste momento Eu estou na cama De um hospital Recordando a minha vida Percebendo Que a riqueza Que construí E todos os elogios Que eu recebi E me deixaram Tão orgulhoso Tornaram-se insignificantes Perante a iminência Da morte No escuro Quando eu vejo A luz verde E escuto o ruído Do equipamento Da respiração artificial Eu sinto a morte Aproximar-se Apenas agora Eu entendo Uma vez Acumulado O dinheiro O suficiente Para o resto da vida Que devemos Perseguir Outros objetivos Que não estejam Relacionados Com o dinheiro Deve ser algo Mais importante Por exemplo Histórias de amor Histórias de arte De sonhos Da infância As ilusões Que tem Por base A fama Ou o dinheiro Que foram Uma constante Durante a minha vida Eu tenho agora A consciência Que não as posso Levar comigo Mas Deus Por sua vez Permitiu Sentirmos E multiplicarmos O amor Que coisa bonita Preste atenção E o que eu vou Levar comigo Diz Steve Jobs São essas lembranças Que o amor Fortaleceu Esta é a verdadeira Riqueza Que te acompanhará E te dará A força E a luz Para seguir Desenfrente O amor Pode viajar Milhares De quilômetros E assim A vida Não tem Limites O amor Vai até Onde Queiras Ir Por isso Ele nos Aconselha Esforça-te Para alcançar Os seus objetivos Porque tudo Está no teu coração E nas tuas mãos Agora Isto que ele Disse É impressionante Eu gostaria Que vocês Prestassem Muita atenção Ele diz assim Qual é a cama Mais cara Do mundo A cama Mais cara Do mundo É a cama Do hospital Se tens dinheiro Podes pagar Alguém Para conduzir O teu carro Mas não Podes pagar A ninguém Para passar A sofrer A tua doença Por ti Se você Estiver num hospital Na cama E você For o homem Ou a mulher Mais rico Ou rica Do mundo E se você Chamar Qualquer pessoa Qualquer amigo Pode até Chamar o Padre Alessandro Olha eu estou Aqui morrendo Padre Alessandro No hospital E eu te dou Toda a minha Riqueza Se você Trocar de lugar Comigo Vai morrer Que eu não Quero saber E nem você Você pode Ter tanto Dinheiro Mas vai chegar Um momento Em que Esse seu Dinheiro Não valerá De nada Os bens Materiais Perdidos Podem ser Encontrados Mas existe Uma coisa Que você Não pode Encontrar Quando você Perder Sabe o que Que é A vida A vida Nós só Temos uma Seja qual For a fase Da vida Em que agora Você se Encontra Meu irmão Você tem Que ter a Consciência De que no Final Terás Que enfrentar O dia Quando a Cortina Baixar Por isso Por favor Valoriza O teu amor Pela vida Pela tua Família Pelo teu Pai Pela tua Mãe Pelos teus Filhos Pelos teus Avós Pelos teus Amigos Essas são As últimas Palavras De Steve Jobs As últimas Palavras De Steve Jobs Na cama De um hospital Um dos homens Mais ricos Do mundo A sua fama O seu poder O seu dinheiro De nada Valiam Porque tudo isso Nada Podiam fazer Por ele Deus está Nos dando Uma chance Daqui a pouquinho Eu vou falar Com você Sobre a história De uma Parábola Aonde queriam Cortar a figueira Porque já fazia Três anos Que ela não dava Figos Mas o senhor Permitiu Cavar em volta Dela Colocar Adubo Regar E o senhor Permitiu Depois de tudo isso Esperar um tempo Para ver se ela Dá fruto Por isso Queridos Eu quero Terminar Neste momento Estas minhas Palavras Dizendo Para você Exatamente O seguinte Você quer Ser uma figueira Inútil Para o resto Da sua vida Você quer Ser um marido Inútil Para o resto Da sua vida Você quer Ser um filho Inútil Para o resto Da sua vida Você quer Ser uma mulher Inútil Para o resto Da sua vida Você quer Ser um pai Ou uma mãe Um namorado Ou uma namorada Um padre Ou uma freira Um profissional Um cantor Um artista Inútil Para o resto Da sua vida Não Não é? É você Que decide Quem é Inútil Portanto Permita Permita que Deus Hoje Cave em volta Da sua vida Tire aquela terra Que não tem Adubo Permita que Jesus Cristo coloque Vitamina Na sua vida Na sua terra No seu vaso No seu jardim No seu casamento No seu relacionamento No seu trabalho Na sua vida E colabore com ele Para que você Possa dar muitos frutos Para que você Possa olhar Para todos Ao seu redor E fazer brilhar Nos teus olhos E na tua vida Os frutos da paz Os frutos do amor Os frutos do perdão Os frutos da alegria Os frutos da reconciliação Os frutos da felicidade Os frutos da harmonia Os frutos Que Deus quer fazer Produzir em cada um de nós Coloque a mão No seu coração Curve a tua cabeça Fecha os teus olhos Um minutinho E deixa o Padre Alessandro Rezar por você agora Nós estamos Apenas começando O nosso programa Ainda muita coisa boa Vai acontecer No Festa Sertaneja Nesta noite Mas eu quero No início desse programa Abençoar você Abençoar todos os pais Quais são os frutos Que você precisa Dar na tua vida Quais são os frutos Que você precisa Deixar brotar Será que É o fruto do perdão E você não consegue Perdoar Por isso que você Está aí doente Peça pra Jesus Cristo Hoje Senhor faça brotar Na minha vida O fruto do perdão E reconstrói A minha vida Hoje Senhor Cura Jesus E transforma A vida de todos os pais Que estão nos assistindo Agora Cura Senhor E transforma A vida de todos Os nossos filhos Da nossa família Renova Jesus A vida de cada um Deles agora Livrando-os Protegendo De todo o mal De todo o perigo E de toda a doença Do corpo e da alma Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Palmas pra Jesus Cristo Entra na minha casa Entra na minha casa Entra na minha vida Mexe com minha estrutura Me ensina a ter santidade Porque o Senhor é o meu bem maior E aí? Só vocês Entra na minha vida Entra na minha vida Entra na minha vida Pra Jesus Cristo Muito bem Morelinha linda Do meu bem querer É triste a saudade Longe de você Morelinha linda Do meu bem Para, 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 para Já chega Já chega dos seus pedacinhos Eu te quero inteiro Oh, louco Vamos lascar Vamos cantando os pedacinhos Vamos aplaudir Na palma da mão E cadê o barulho Mais barulho Que as concorrentes Estão tudo nervosas Eu sinto que chegou a hora De uma decisão Preciso sair do sufoco De te esperar Quem vem cobrando esse momento É o meu coração Não dá mais pra passar as noites Sem te abraçar Preciso acordar de manhã E te ver ao meu lado Sentar-me à mesa com você Tomar café te olhando Não dá mais pra te ver partir É hora de se decidir Eu te preciso toda hora E não vence em quando Cadê o barulho? Eu sei que quando está livre Você vem correndo Se entregar a mim Porém quase não se demora Quase não tem tempo E precisa ir Amor, eu não sou egoísta Mas te quero aqui No mesmo travesseiro Já chega dos seus pedacinhos Eu te quero inteiro É as Galvão Cantando aqui no Festa Sertaneja A maior festa do domingo É aqui na TV Gazeta Você não pode perder Todos os domingos Das seis às oito e meia da noite Aqui na TV Gazeta Segura Não dá mais pra te ver partir Tomar café te olhando Não dá mais pra te ver partir É hora de se decidir Eu te preciso toda hora E não vence quando Eu sei que quando está livre Você vem correndo Se entregar a mim Porém quase não se demora Quase não tem tempo E precisa ir Amor, eu não sou egoísta Mas te quero aqui No mesmo travesseiro Já chega dos seus pedacinhos Eu te quero inteiro Amor, eu não sou egoísta Mas te quero aqui No mesmo travesseiro Já chega dos seus pedacinhos Eu te quero inteiro Essa música É uma das que eu mais gosto Linda Muito apaixonada Linda demais Amor, eu não sou egoísta Mas te quero aqui No mesmo travesseiro Ué, vamos lá Não bota a bola pra ela Não mexe que tem Você tem a resposta Agora abaixa um tom Porque eu não aguento Cantar no tom da voz delas Elas cantam pra caramba Amor, eu não sou egoísta Mas te quero aqui No mesmo travesseiro Já chega dos seus pedacinhos Eu te quero inteiro Mas não tem gente Já está tudo cá Gente, é o seguinte Quando a gente vem no programa do padre Eu fico falando com ela Porque como ela é mais nova Então ela tem que me obedecer Eu falo Você não dá bola pro padre Você não fica tentando o padre Porque é pecado Você vai virar mula sem cabeça Está vendo? Agora ele fica cantando pra ela O que vai acontecer? Essa música eu canto pra ela Sempre De manhã cedo eu ligo Eu ligo cinco horas da manhã Porque velho acorda cedo Sabe como é que é, né? Eu ligo cinco horas da manhã E começo Eu sinto que chegou a hora De uma decisão Preciso sair do sufoco De te esperar Quem vem entrogando esse momento É o meu coração Não dá mais pra passar as noites Sem te abraçar Preciso acordar de manhã E te ver ao meu lado Sentar minha mesa com você Tomar café te olhando Não dá mais pra te ver com a ti É hora de se decidir Eu te preciso toda hora E não vez em quando Gente As mocinhas da cidade São bonitas e dançam bem Nas mocinhas da cidade Eu dansei uma vez Com uma moreninha Já fiquei querendo ver Eu dansei uma vez Com uma moreninha Já fiquei querendo ver Tchau! 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 Comigo assim, ó Embora seus pais não queiram Que eu me case com você Embora seus pais não queiram Que eu me case com você Mas depois de nós casados Moreninha Ele vai nos converter Mas depois de nós Comigo assim, ó Fui na casa da morena Pedi a água pra beber Fui na casa da morena Pedi a água pra beber Não é ser e não é nada Não é ser e não é nada Moreninha Só pra te ver Não é ser e não é nada Moreninha Vindo aqui só pra te ver Para, 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 para Qual é o problema? É portado, hein? Por quê? Ué, fica ali falando comigo Agora tá dançando com a outra É porque agora a música É a moreninha É Tá bom Não me interessa se ela é coroa Panela verde Ah, tá bom, tá bom, tá bom Ela briga comigo Mas depois a gente volta as pazes de novo Porque eu quero ouvir vocês cantar Agora a moda do truco Pode ser? Vamos aplaudir as Galvão Segunda! Quando a gente era criança Nosso pai nos ensinou Um jogo chamado truco Um jogo a gente gostou Quando a festa é de rodeio O show sempre é pro peão Mas quando o jogo é truco Acaba na nossa mão Ah, nós grita Truco, truco Ah, nós grita Truco Não adianta Ficar nervoso ou maluco Não existe neste mundo Quem ganha de nós no truco Hoje nós temos fazenda Nós ganha o que nós quer Dez de cabeça Begado Vinte de pé de café Certo de tarde ou de noite Nós joga e não perde ou fique Pra com ela não se casseca Nós seca o alampique Ah, nós grita Truco Truco Ah, nós grita Truco Não adianta Ficar nervoso ou maluco Não existe neste mundo Quem ganha de nós no truco Quando o jogo é pra valer Qualquer dupla perde o pulo Não adianta a espatia As dois, três ou fica furto Não importa qual vira Qualquer parada nós topa Quando a gente sai de nada Sai de zap e serve copa Ah, nós grita Truco Truco Ah, nós grita Truco Não adianta Ficar nervoso ou maluco Não existe neste mundo Quem ganha de nós no truco Pra nós jogo é diversão Trabalho é que traz riqueza Se você quer acostar Não reclame da dureza Uma toalha bonita Um baralho sobre a mesa Pode ir assando a picanha Pode ir gerando a cerveja Ah, nós grita Truco Truco Ah, nós grita Truco Não adianta Ficar nervoso ou maluco Não existe neste mundo Quem ganha de nós Ô, Marilene, como é mesmo o nome dessa moda? É truco, né, Neide? É seis, ladrão Ah, nós grita Truco Truco Ah, nós grita Truco Não adianta Ficar nervoso ou maluco Não existe neste mundo Quem ganha de nós Não truco Vou cortar Posso cortar, sei lá Você já tá com malavagem Tá cortado Sorte essa porca Cadê o barulho? Sorte Cê, só Ah, eu vou te virar Cê, velho Não, não Não marca, não vê Ah, cê, só Um Coz Toda hora Se sacou E se roubar As pirônias Ah, agora eu vou bater Não, não Não comigo, não É, você vai ter Vocês ganham minha palma É o seguinte Agora As Galvão vão ali no camarim Rapidinho Tomar uma água Dá uma descansada Tem até uma massagista aí hoje Ah, é? Tem Pra que que serve? Tem uma senhora que tem problema de reumatismo De artrite De artrose Não tenho Vai fazer uma massagem agora Sabe por quê? Porque depois Vocês vão voltar aqui Daqui a pouquinho Pra cantar aquela música Lembra daquela Aquela coxa de retalho Que você fez pra mim? Nossa, nossa É Há 60 anos atrás Isso Faz tempo Faz tempo Aí você vai voltar depois Desculpa aqui Hã? 60 anos atrás Você é velho, hein? Não é tão moço assim Só é bonito Mas Elas vão voltar daqui a pouquinho Pra cantar A coxa de retalhos E muito mais Eu quero aproveitar a oportunidade E gostaria que vocês também Aplaudissem O maestro Mário Campanha Que tá ali atrás Olha lá, ó É Esse é um dos grandes maestros Do Brasil Pode falar Lindo 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 É As duas são irmãs E elas sabem dividir tudo Elas dividem até o marido É Mas não tem problema não Agora A minha preocupação é a seguinte Qual das duas Quando uma morrer primeiro Será que vai ficar com quem, hein? Ela que vai primeiro É Eu sou trouxa Vamos aplaudir as galvão Daqui a pouquinho tem mais as galvão Com a coxa de retalhos Porque eu me lembro Até porque vocês vão se recordar Porque isso é uma música muito antiga Eu me lembro que lá na casa da minha avó Todo Natal A gente fazia Um bailão Forrozão Eu tinha uma vitrola Como eu gostava daquela vitrola Uma vitrola antiga Agora eu tenho os discos Não tem mais a vitrola Porque Teve uma mulher que foi visitar a minha avó uma vez E eu fiquei numa raiva daquela mulher Porque ela achou que a vitrola Era um banco E aí a desgraçada da mulher A sentou em cima da vitrola E quebrou toda a vitrola E não era banco E nunca mais eu ganhei uma vitrola dessa De presente Porque É uma vitrola antiga Não sei nem se existe mais Mas na casa de vocês deve ter Deve estar Porque velho gosta de guardar as coisas velhas Eu sei como é que é Eu sei que tem É Se vocês tiverem na casa de vocês Alguma vitrola dessa Me dá de presente Mas se tiver com cupim também Eu não quero não É Eu quero bem feitinho Agora tem umas novas bonitas Que Umas retrozinhas que vende Pode me dar de presente E aí Eu escutava essa música assim Do Da água na bica Dá só um trechinho pra mim Como é que é O meu poço já secou Vou buscar água na mina Porque lá eu sei que vejo Minha querida menina O meu poço já secou Parou, 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 parou Viu como vocês conhecem? É do tempo de vocês essa música Eu quero chamar os meninos Bica d'água Vem cá Dani Diego Segura, rapaziada Vai Aí, bolide, vem Vem cá Lá no bairro Onde eu moro Não tem água encanada Mas tem uma bica d'água Onde a rua Vou namorada Tem uma menina Que é uma coisinha rica Meu coração vira brasa Quando ela passa lá em casa Pra buscar água na bica Cadê o barulho? Agora é do bruto, hein, Dani? O lá perto da bica d'água Já nasceu um pé de flor Já nasceu um dos abraços Também o nosso amor Quando estou nos braços dela Mais bonita ela fica Meu coração vira brasa Quando ela passa lá em casa Pra buscar água na bica Vai Vem cá Sim Seu pai, ó Seu pai é muito valente A menina é muito bela Atrás da seca da horta Onde converso com ela Os seus lábios são bonitos Seu ventinho de canjica Meu coração vira brasa Quando ela passa lá em casa Pra buscar água na bica Cadê a mãozinha, amenzinho, vai! Tchau, 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 tchau É o Dani Diego fazendo festa sertaneja Acontecei, olha que bom e meu bom, hein? Segura que aqui tem mais animação O namoro escondido É namoro mais gostoso Só nós dois Amiga d'água Tem momentos perigosos E se o seu pai descobrir Uma só voz se complica Meu coração vira brasa Comendo a pássara em casa Pra buscar água na bica Corro escondido Muito bem! Olha aí, até que enfim Deu certo, ó Segundo festa sertaneja Já tá com o Dani Diego aqui Rapaz, parabéns, que Deus ilumine você Parabéns, linda festa Obrigado pelo carinho por terem aceitado o convite Eu que agradeço Obrigado pelo carinho, Deus abençoe vocês Esse palco é um palco histórico, vocês sabem disso Por este palco passaram-se muitas duplas sertanejas Na época do Marcelo Costa Ele que apresentou pro Brasil aqui Muitas, mas muitas duplas sertanejas que conhecemos Então por isso, estar aqui hoje Não é só pra mim muito importante Eu quero agradecer a Deus inclusive por isso Não é pra mim só tão importante Mas como também pra todos vocês que vêm Acho que vocês é a primeira vez que vêm aqui No palco do Festa Sertaneja Exatamente Até porque vocês são bem jovens também Na época do Marcelo Costa aqui Vocês eram menininhos ainda Na época do Marcelo Costa, o Dani veio aqui do Marcelo Costa Veio? Veio Jovem mesmo Bem menininho Bem menininho Tá certo Gente, é o seguinte Fica ligadinho aí Porque nós estamos ainda Não estamos nem na metade do programa É Ainda tem muito mais Nosso programa é todo domingo De seis às oito e meia da noite Você agora tem programação domingo em casa Faz tudo que tem que fazer domingo de manhã Pra quando for domingo à noite Você está disponível pra sintonizar na Gazeta Das seis às oito e meia da noite E assistir o Festa Sertaneja com a gente Hoje já tem aqui, já cantou bastante aqui E as Galvão Agora elas foram lá Foram lá no camarim Bebeu uma água Fazer uma massagem E agora Dani e Diego Daqui a pouquinho tem mais Dani e Diego E as Galvão Vou dar um recadinho ali E volto já já Tá certo? Vamos aplaudir Dani e Diego Vamos lá Fique à vontade Dani e Diego Tchau Tchau Segura Quem me vê assim sorridente Não sabe o que estou passando O meu sorriso é puro Eu devia estar chorando Quero ouvir vocês, hein? Quero ouvir 90% sofre por amor Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom 90% sofre por amor Quem é que já sofreu por amor Levanta a mão As mulheres geralmente sofrem por amor Levanta a mão É Também quem não sofreu agora Não sofre mais Depois dessa idade Ninguém sofre mais É Não sofre não Vamos aplaudir Dani e Diego Que é com vocês Aí a página de amigos Dani e Diego Na palma da mão Tchau 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 Ela me vou terminar O tempo entre eu e ela Disse que encontrou Outra pessoa Ela jogou os meus sonhos Todos pela janela E me pediu pra entender O caralho de uma boa Como se o meu coração Fosse feito de aço Pediu pra esquecer Os beijos e abraços E pra machucar Ainda brindou comigo Disse em poucas palavras Por favor Tenta o seu nome Vai ficar na minha agenda A página Vamos andar juntos Não quero ver Como é que eu posso ser amigo De alguém que eu tanto amei Se ainda existe aqui comigo Tudo dela E eu não sei Não sei o que eu vou fazer Pra continuar A minha vida assim Se o amor me envolveu Dentro dela Ainda vive em mim Quem tá feliz Faz barulho Ela jogou os meus sonhos Todos pela janela E me pediu pra entender E o caralho de uma boa Como se o meu coração Fosse feito de aço Pediu pra esquecer Os beijos e abraços E pra machucar Ainda brigou comigo Disse em poucas palavras Por favor Entenda o seu nome Vai ficar na minha agenda Na página Agora eu quero ver O que eu posso ser amigo E as palminhas Tchau Ainda existe aqui comigo Tudo dela E eu não sei Eu sei o que eu vou fazer Pra continuar A minha vida assim Se o amor me envolveu Dentro dela Ainda vive em mim Se o amor me envolveu Se o amor me envolveu Dentro dela Ainda vive em mim Em mim Muito bem Dani e Diego Aqui no Festa Sertaneja Este é o nosso último encontro Não fique aborrecida Amanhã eu vou embora Vou sair da sua vida Este é o nosso último encontro Com as duas mãos pra cima E vai comigo assim Tchau 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 Vou embora Não vai se ver Para, 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 para Chegou aqui Já faz tempo que ele tá aqui Vem aqui Me obedece Isso Vem cá Eu vou botar o nome nele agora Ele vai chamar Zil Zil É Vem aqui Zil Vira pra lá Vira Isso Agora para Isso Vai pra frente Naquela senhora que tá de cor de rosa lá Isso Aí Isso Para nessa senhora aqui Nessa senhora Isso Essa senhora foi minha professora Uns 40 anos atrás Lá em Mogi das Cruzes Professora Nézia Obrigado pela sua presença Professora Vem pra cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Agora vamos achar a pessoa mais velha que tiver aqui na plateia Tá certo? É Vira lá Isso Lá Vai lá Isso Ah não Volta aqui Volta aqui Volta Olha lá Vai lá Vai lá Ó Ó Olha lá Isso Agora volta aqui Zil Volta aqui Agora vamos fazer o seguinte Nós vamos descobrir agora quem é que tá traindo o marido É Nós vamos descobrir agora Tá certo? Eu vou mandar você ir lá Vai andando em cima assim que eu vou sentindo É Vai andando em cima delas É Vai andando que eu vou sentindo Vai andando É por aí É por aí Vamos vir do lado de lá Isso É Vai pro lado de lá Isso Eu tô sentindo que aí em cima tem alguém fazendo coisa errada também É Tô sentindo O Zil é Ele vai lá Ele sabe É Pronto É Ixi Volta 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 aqui Isso Agora vem aqui na banda Passa aqui Passa em cima dos músicos aqui É Eu vou descobrir quem é que tá fazendo coisa errada É Passa em cima da cabeça deles É Vai passando É Não Esse aí não Pode passar Vem pra cá É É É aqui também não Opa Para aqui É aqui É aqui Vai lá Deu um sinal aqui Deu um choque É Agora vamos aplaudir aqui a nossa banda O Saulo O Maestro Saulo Que tá conduzindo aí a banda E sabe o que eu queria cantar agora? Era o dia de formatura Faz tanto tempo que eu não canto essa música Vamos lá Deixa eu cantar essa Dia de formatura A palma da mão Tchau Tchau Se eu lhe perguntar Se meu filho hoje me perguntar Onde está papai? Eu vou lhe contar Nesse meu casco Seu pai quando soube que eu teria um filho Nosso primeiro Não quis aceitar E só quis matar o primeiro Perfeito Perder e perder meu marido O homem Que eu mais queria Para ter você Que eu já carregava E não conhecia Se me perguntar Hoje estou disposta a falar verdade Seu pai não morreu Anda por aí Na mesma cidade Sem perguntar O que até hoje É um aduíno Quem vai saber Que homem Que homem Que homem Que homem Que homem Não mata O filho Eu parti Pra luta Fui lavadeira Enfrentei a vida Mas ganhei a guerra Pois essa terra Nada me impedirá Mas valeu a pena Enfrentei sozinha Esta vida dura Pra chegar aqui E assistir agora Essa forma Se me perguntar Pode sempre Até nem lhe diga Nada Comece a chorar Pelo que passei Nesta longa estrada Te perguntar Por que chora tanto Minha mãe me diz Eu vou lhe explicar Que nunca até hoje Fui tão feliz Nasci lá na cidade Me criei na serra Com a minha Mariana Nossa lá de fora Um dia me encantei Com os carinhos dela Dizia adeus Mariana Que eu já vou embora Tchau Tchau Dani Diego Vai cantar o que pra nós Rapaz Eu sou demais moço Olha só Hoje nós estávamos falando Aqui mais cedo Sobre o amor Até porque Hoje é o dia dos pais Papai de vocês é vivo Papai de Deus Vivo É o dia dos pais E no dia dos pais Eu estava comentando ali Sobre a questão do respeito Do amor Do carinho Que todos os filhos Devem ter com seus pais E eu acho Muito legal Porque vocês estão aqui Hoje também cantando Graças ao incentivo Do pai de vocês Porque foi ele Que incentivou Ele que incentivou vocês Eu sei da história Está pensando o que? Eu conheço Os meus filhos Já mandei puxar sua ficha ali Até porque nós somos amigos Com certeza É Mas eu quero dizer o seguinte Um feliz dia dos pais Para o seu pai Para o pai de vocês Para todos os pais E agora canta para o seu pai Diz assim Pai, só liguei Para dizer que eu te amo Vai lá Palmas para você A todos os pais do Brasil Ei, você de casa aí Dá uma ligadinha para o seu pai Se ele estiver presente Fala pai, eu te amo Já é tarde É quase madrugada Eu não dormi Com você O pensamento é insistir E eu não durmo Sem falar contigo Só liguei Liguei Para te dizer Que eu te amo E os momentos Que felizes Nós passamos Se morrer E a morrer Junto comigo E ao dormir Sozinha Esse mês Seus lençóis Abraço Travecer E penso em nós Na pressão E acendir O meu calor Vai Agora já me ouvi Posso sonhar Sentir as suas mãos Acabar E vem com a paz Desse amor É a festa sertaneja Como pode Dois anos Com nós viver assim Eu louco Por você Você por mim E agora Tão distante Desse amor Vá dormir E sonhe Como as dois Do paraíso De mostradas Caminhando Pro infinito E pra sempre Desfrutando Desse amor E ao dormir Sozinha Esse mês Seus lençóis Abraço Travecer E penso em nós Na pressão Pra sentir O meu calor Vai Agora já me ouvi Posso sonhar Sentir as suas mãos A me apagar E tento A paz Desse amor Muito bem Olha aí Dane Diego Só liguei pra dizer Que eu tinha um já Tchau 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 Eu falei A Zé não pode sentar Se sentar Procurece No Tchau 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 E a gente vai fazer Rezando Por todos os pais Mais ou menos assim Senhor meu Deus Quando eu maravilhado Fico a pensar Nas obras de tuas mãos No céu azul De estrelas Contilhado O teu poder Mostrando a criação Quero ouvir vocês cantando bonito Então minha alma canta de Senhor Quão grande és tu E aí? Quão grande és tu Pode ser mais bonito Então minha alma canta de Senhor Quão grande és tu Quão grande és tu Pois é Era isso que eu gostaria de dizer pra você hoje Nesta noite Aliás Eu estou me lembrando agora De uma passagem da escritura De um evangelho Aonde Jesus Nos conta uma parábola O que é uma parábola, padre? Parábola São aquelas historinhas Que Jesus contava De uma maneira bem simples Pra que as pessoas pudessem entender Pra que eu Pra que você pudesse entender E uma destas parábolas Uma destas histórias Jesus diz que Um homem tinha uma figueira E essa figueira Estava plantada Na sua vinha E ele foi até lá Pra colher os figos Mas ele não encontrou Então ele disse ao vinhateiro Assim, ó Já fazem três anos Que eu venho procurando figos Nesta figueira E eu não encontro nada Então corta Corta porque Ela está inutilizando a terra Olha que coisa interessante O empregado Respondeu assim Senhor Deixa a figueira ainda Este ano Eu vou cavar Em volta dela Eu vou colocar Adubo E pode ser que Ela venha Dar fruto Aí se ela Não der fruto Aí tudo bem Aí o senhor Pode cortar Eu fico pensando Quantas vezes Em nossa vida Estamos sendo inúteis Como essa figueira Que está Inutilizando a terra Porque ela não dá fruto Nós estamos Inutilizando A nossa vida A nossa casa A nossa felicidade O nosso relacionamento Mas queridos Jesus nos ama Tanto Que ele nos dá Uma segunda chance Olha que coisa interessante Quando você lá Por exemplo No seu jardim Lá no quintal Ou até mesmo No vaso Você planta Ou você plantou E aconteceu De muitas vezes Depois Que passasse um tempo Vem a chuva Vem o sol Mas a planta Não dá fruto Ela não pega A primeira coisa Que você pensa A primeira vista Você diz assim Bom Vou jogar fora Porque Essa planta Não presta Depois você Para e pensa Assim Não, mas Eu vou tentar Mais uma vez A palavra de hoje É esta Eu vou tentar Mais uma vez Diga comigo Eu vou tentar Mais uma vez É, mas só Tem que ser mais Mais rápido Mais forte Mais animado Eu vou tentar Mais uma vez Sabe por que Eu estou dizendo Para você Que está me assistindo Para vocês Que estão aqui Que é preciso Você e eu Nós tentarmos Mais uma vez Porque desistir É a saída Dos fracos Insistir É a saída Dos fortes Aquele Que desiste Na primeira É fraco Você não pode Ser fraco Você não pode Ser fraca Desistir É a saída Dos fracos Vamos dizer juntos Desistir É a saída Dos fracos Insistir É a saída Dos fortes É Recentemente Aconteceu Uma coisa Uma coisa interessante Comigo Lá na minha casa Eu tinha ganhado Da minha mãe Uma planta E ela estava Na minha casa Eu não sei Se foi alguém Que foi na minha casa Lá com o olho gordo É Que essa planta Murchou Vocês dizem isso Dizem que quando A pessoa tem um olho Ruim Vai na casa da gente Olha para a planta E a planta murcha A planta morre Né Uma das senhoras Que foi em casa Esses dias Aconteceu isso Eu não posso contar Quem que é Que ela está aqui Na plateia Depois eu vou pegar O zil E vou mostrar Quem que é Eu sei que Desde quando Essa senhora Botou o pé Lá em casa Minha planta murchou Secou Morreu Aí eu disse Para o jardineiro Assim Para o meu jardineiro Olha pode jogar fora Porque essa planta Aqui não presta mais Só que a minha mãe Estava lá do lado Ela disse assim Não Alessandro Faz isso não Deixa que eu vou levar Para a minha casa Eu vou cuidar dela Você vai ver Como que ela vai ficar bonita Eu falei Então leva Para mim não presta mais Pode levar E para a minha surpresa Um dia Uns 15, 20 dias depois Eu fui no apartamento Da minha mãe E a bendita da planta Não estava lá Verdinha Eu olhei para a cara dela E falei para ela Miserável Você quer ficar aqui Com a minha mãe Pode ficar Mas ela não vai te tratar Tão bem Como eu te tratava Lá em casa O que que a minha mãe fez Ela cavou em volta do vaso Colocou um pouquinho de adubo Começou a regar E de repente Essa planta ficou bonita de novo Preste bem atenção No que eu vou dizer para você Olha Se nós Ou melhor Se um agricultor Se nós Temos a sensibilidade De dar ainda mais Uma chance Para com a planta Imagina Jesus Cristo Que nos ama tanto Hoje Jesus está dando Para mim E para você Mais uma chance Nós somos Como uma figueira seca Que estamos Cheios de pecados Que estamos com a nossa vida Toda bagunçada Toda atrapalhada E talvez você esteja Hoje pensando assim Padre Eu sou um pecador Eu sou uma pecadora Eu não dou conta Padre Eu sou um homem mau mesmo Eu sou uma mulher Má mesmo Se você está pensando assim Meu irmão Eu tenho uma boa notícia Para te dar Sabe qual é a boa notícia? Hoje Deus está te dando Mais uma chance Deus está dando Uma chance De você Que está quase morrendo Ressuscitar Reviver E para você reviver Para você ressuscitar de novo É preciso de água É preciso de adubo É preciso de tempo É preciso de cuidado E tem uma pessoa Que é profissional Em fazer isso Esta pessoa chama-se Jesus Cristo Porque ele acredita em você Ele acredita em mim Ele nos dá uma nova chance Ele permite Que cavemos em volta Da nossa planta Da nossa vida Ele nos dá tempo Para a gente poder colocar adubo Para a gente colocar força Vitamina Ele nos dá tempo Para a gente poder tomar Da água viva De ser encharcado De ser regado Deus é assim Eu também não acreditava Naquela planta Mas a minha mãe acreditou E muitas vezes Tem pessoas Que não acreditam em você O seu marido Não acredita em você Aliás ele está certo Os maridos Não podem acreditar Nas mulheres Não podem Não é verdade? É É Às vezes o marido Não acredita em você A mulher Não acredita em você O seu namorado Não acredita em você O seu patrão Não acredita em você O padre Não acredita Eu mesmo Não acredito em vocês Não acredito É Não importa Deus acredita em você É isso que é Mais importante Deus te dá Uma nova chance Vamos dizer juntos Deus me dá Uma nova chance Deus me dá Uma nova chance Porque Deus Acredita em mim Porque Deus Acredita em mim Diga bem forte Deus acredita em mim Deus acredita em você Deus acredita em você Eu tenho certeza Que muitas pessoas Estão morrendo Por falta de esperança De fé De coragem De força Eu tenho certeza Eu tenho certeza Que todos nós Que estamos aqui Hoje Estamos preocupados Com alguma coisa Inclusive você Que está me assistindo Você está preocupado Se vai dar certo Ou não Vai dar certo sim Sabe por quê? Porque Deus está nos dando Uma nova chance Deus está dando uma nova chance Para você Tudo o que você precisa Hoje Você vai ter Acredite nisso Coloque a mão no seu coração Curve a tua cabeça Feche os teus olhos E deixa o Padre orar Por você agora Meu Senhor e meu Deus Maravilhoso e eterno Eu quero orar Eu quero rezar Por esta pessoa Que está me assistindo agora Eu quero te pedir Jesus Por todos os pais Do nosso Brasil E do mundo Eu quero te pedir Jesus Por todas as nossas famílias Eu quero te pedir Jesus Que o Senhor derrame a sua graça Sobre a vida desta pessoa Que o Senhor derrame a sua graça Da cura Do milagre Da libertação Sobre esta pessoa Que está me assistindo E sobre todas as pessoas Que se encontram aqui Neste momento Senhor Vai curando Jesus E vai transformando A vida desta pessoa Livrando e a protegendo De todo o mal De todo o perigo E de toda a doença Do corpo e da alma Derrama Jesus A tua graça O teu milagre A tua cura A tua libertação Sobre a vida desta família Sobre a vida desta pessoa E de modo especial Sobre a vida destes pais Desse pai Que está me assistindo Deste pai Que está triste Porque se sente abandonado Pelo seu filho Pela sua filha Pela sua família Deste pai Que está agora Abandonado No asilo Na casa de repouso Mas que está me assistindo Vai curando E vai transformando A vida desta pessoa Agora Jesus Vai livrando E a protegendo De todo o mal Não permita Senhor Que mal algum Possa se achegar Na vida desta pessoa E desça sobre A vida dela Senhor A bênção de Deus Todo poderoso A sua bênção A bênção sobre você Sobre a sua casa Sobre a sua família A bênção de Deus Que é pai Que é filho Que é Espírito Santo Amém Então minha alma Então minha alma Canta-te Senhor Como grande és tu Segura Pode ser melhor Vai lá Então minha alma Canta-te Senhor Como grande és tu Como grande és tu Como grande és tu Pai nosso Que estás nos céus Santo A graça Seja vossa Amém Palmas para Jesus Cristo Barulho, barulho, barulho Aqui no Festa Sertaneja Aô, André, deixa o mar Aô, André, deixa o mar Segura, Dani, Diego! Você transformou o meu mundo A mais pura verdade Felicidade eu conheci Me abandonou com a mente Você me ensinou os caminhos Do amor verdadeiro Do que você dizia Eu acreditava Quase morri no momento Em que fiquei sabendo Que libertei no paraonso Eu estava E esse era seu outro mundo Obrigado, Dani, Diego! Fique ligadinho que eu vou voltar Já já tem mais esse galvão, hein? Não é popular de canal, não! Vai lá, segura! Vem arrancar essa dor Que você colocou Dentro do meu peito Você me ensinou os caminhos Do amor verdadeiro Tudo o que você dizia Eu acreditava Quase morri no momento Em que fiquei sabendo Que libertei no paraonso Eu estava Cadê o barulho? Cadê o barulho? Com sacrifício Eu criei meus sete filhos Tudo o meu sangue eram seis E o peguei em quase um mês Fui viajante Fui doceiro Fui andante E pra alimentar meus filhos Não comi pra mais viver Sete crianças Sete bocas inocentes Muito pobres, mas contentes Não deixei nada faltar Por não crescer Foi ficando mais difícil Trabalhei de salvação Mas deles tinham que estudar Teu sofrimento Ai, meu Deus, valeu a pena Quanto das lágrimas chorei Mas tudo foi com muito amor Sete diplomas Sendo seis muito importantes E as custas de uma enxada Conseguiram ser bombom Hoje estou velho Meus cabelos branquearam O meu corpo está surrado Minhas mãos nem mexem mais Eu uso bem balanço Sei que dou muito trabalho Sei que às vezes atrapalham Meus filhos até demais Cadê o barulho? Barulha! Hoje celebrando o dia dos pais Essa é pra você, papai Vamos assistir Passou o tempo Eu fiquei muito doente Hoje eu vivo num vazio E só um filho vem, vem Esse meu filho Foi um tadinho muito honesto Vive apenas do trabalho O que adeusou para viver Mas Deus é grande Vai ouvir as minhas frances Esse meu filho querido Vai vencer Eu sei que vai Faz muito tempo E não vejo os outros filhos Sei que eles estão bem E não precisam mais do pai Um belo dia Me sentindo abandonado Me sentindo abandonado Ouvi uma voz bem do meu lado Pai, eu vim pra te buscar Arrume as mãos Vem comigo Pois venci Comprei casa e tenho esposa E o seu neto vai chegar De alegria De alegria Eu chorei Olhei pro céu Obrigado Meu Senhor A minha compensa já chegou Meu Deus Proteja Os meus seis filhos queridos Mas foi meu filho Adortivo Que a este velho Amorou Barulho nos braços Hoje estou velho Meus cabelos branqueados O meu corpo está surrado Minhas mãos Sem mexer em mãos Uso bem calando Sei que dou muito trabalho Sei que as vezes Atravar Meus filhos A fé é de paz Eu queria comentar A oportunidade Que está aqui no palco O maestro Mário Campanha Eu perdi o meu pai maestro Quando eu tinha 13 anos De idade Então como meu pai Não está aqui Para pedir a ele a bênção E dar a ele a bênção Eu vou pedir licença Para te pedir a bênção E para te abençoar Em seu nome Em seu nome Abençoar Todos os pais Que estão nos assistindo agora Que Deus te abençoe Rique e abundantemente Te livrando E te protegendo De todo o mal De todo o perigo E de toda a doença Do corpo e da alma Desça sobre você Sobre a sua família Sobre todos os pais Do Brasil Aqueles que estão Nos assistindo A bênção de Deus Todo-Poderoso Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Hoje estou velho Meus cabelos branquearam O meu corpo está suado Minhas mãos nem mexem mais O uso bem cala Sei que dou muito trabalho Sei que às vezes atrapalho Meus filhos até demais Barulho! Mas não é pra você chorar Se fosse pra você chorar Não ia cantar não Por que você está chorando? Hã? Fala no microfone Por que você está chorando? Olha, você sabe de uma coisa Nós somos Eu e Meire Nós somos tão felizes Não só Por causa dos amigos Pelas pessoas Que gostam Do nosso trabalho Agora Nós também Devíamos falar Do papai Um pouquinho Papai É falecido Já há alguns anos Mas foi esse pai Que nos ensinou Entrar no palco Nosso pai Nosso pai Que nos ensinou A cantar Ele e a mamãe Então Isso Desculpa É muito bom E eu vou dizer uma coisa Ainda bem que seu pai Não está vivo Se eu estivesse vivo Eu só ia apanhar Com essa idade É É muito bom Quem tem um pai no céu Tem mais um santo Intercedendo por nós Parabéns Para vocês Agora para de chorar Se não chegar em casa Você vai apanhar Vem aqui Ah, desculpa Você também Vem cá É que a coxa de retalho Ela fez Foi pra mim Lembra daquela música A coxa de retalho Aquela coxa Que você me deu de presente Está hoje até lá em casa É E estava fedida Que só naquela coxa Vamos cantar as coxas De retalho Palmas para as galvanas Barulho Aquela coxa de retalho Aquela coxa de retalho Que tu fizeste Juntando pedaço Juntando pedaço Juntando pedaço Em pedaço Foi costurada Serviu para o nosso abrigo Em nossa pobreza Aquela coxa de retalho Está bem guardada Agora Agora na vida Trata coxa E também E também De mim Cadê o barulho Para as galvanas? Cadê o barulho? Cadê o barulho? Cadê o barulho? Chegues Que junto Que junto De mim Fizeste Um lindo trabalho Se nesta Tua vida Alegre Tens o que Queres Eu sei Eu sei Que hoje Tem que Feito A coxa De retalho Agora Na vida Vinha Que estás Vivendo Terás Como a Casalho Coxa De retalho Mas Quando Chegar O frio Do teu Corpo E ferro Tu Hás De retalho A coxa E Também De Me Muito bem Essas são as músicas As Galvão Eu queria aproveitar a oportunidade Pra agradecer mais uma vez A presença de vocês É um prazer imenso Apresentar As Galvão As artistas Que eu cresci assistindo Eu nunca imaginei na minha vida Que eu pudesse Um dia Estar apresentando vocês E é com muito carinho Com muito respeito Que eu faço isso A gente sempre deixa as brincadeiras de lado Mas Vocês São também assim Bem brincalhonas Eu sei que o show de vocês Também é esse show de humor Aliás As Galvão Elas não só estão comemorando Os 70 anos de carreira Como até hoje Elas continuam cantando Por todo o Brasil Fazendo shows Fazendo shows Tem até aqui o telefone Das Galvão Coloca no GC aí Diretora É o 1132 210727 Ou 1132214017 Vai estar no GC aí O telefone Para poder levar o show das Galvão Tem até o site também www.asgalvão.com.br E elas viajam o Brasil inteiro Fazendo shows E nós temos uma assessoria de imprensa também Que é dirigida pela Luana Lázaro Legal Luana Lázaro Vamos aplaudir a Luana Lázaro Assessora de imprensa E quem quiser levar o show das Galvão Aproveita Enquanto leva Então pode Aproveita enquanto você pode pagar Porque agora o cachê diminuiu Está 400 mil 450 mil Por aí Por aí É É uma hora de show É 400 mil Se quiser duas horas É 800 É Agora vocês morram de inveja Porque pra mim Elas cantam de graça O que eu posso fazer Principalmente a Marilene Não é Marilene? O que que tem? O que que eu tenho que fazer? Olha só Eu também queria lembrar vocês Você está me tapeando Faz tempo Eu vou chamar meu vô lá As meninas Vocês trouxeram Parece que trouxeram um presente aí É Trouxemos um presente pra você O que que é isso aí? Vamos lá ver Esse aqui Nós acabamos de receber O título de cidadãs campineiras Ah Vamos aplaudir As meninas agora Receberam o título Cidadãs campineiras Campinas Campinas Parabéns Pode entrar Sem medo Vem cá Nós temos esse presente Pro senhor Certo Que é o nosso É o DVD Documentário Documentário É eu e minha irmã Que é feita pela Dringo Box Foca aqui um pouquinho Aqui o DVD Câmera Vem aqui na frente Por favor Aqui na Meire Olha aqui Olha aqui onde ela está Deixa eu ver Cadê você? Não Aqui é muitas Aqui você está velha já Eu quero uma mais nova Olha aqui Essa aqui É Olha aí Está vendo aqui? Pois é Você era bonita Quando você era jovem Bem feito Para você Olha aí Não aproveitei Depois Vou falar sério aqui Michael Monteiro Foi que Escreveu esse livro Contando Parte da nossa Doce G das Galvão Está contando a sua vida aqui A nossa vida na discografia Mas está contando tudo? Tudo mesmo? Não, 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 não Aquilo lá não está contando aqui não Não, você não tinha nem nascido ainda Segura aqui, diretor Por favor Obrigado pelo carinho Vou guardar ali Vou levar E agora é o seguinte Eu quero aproveitar Que vocês estão aqui do meu lado E antes Ainda eu vou pedir Para vocês saírem Com o que tem a rosa Que eu gosto dessa música demais Vocês podem cantar essa Mas eu vou dar um recadinho aqui E volto já já com vocês Com o que tem a rosa Mas desde já eu quero agradecer O maestro Mário Campanha Muito obrigado maestro Obrigado a todos vocês Obrigado a Marilene E também aos nossos Demais companheiros Não, esses daqui não Muito obrigada Esses músicos aqui Se colocar tudo num saco Colocar no lixo Não vai resolver Não vai ter problema Ah, coitadinhos Não vale de nada Esses daqui Vamos aplaudir os músicos Obrigada Obrigada Ela é assim mesmo Ela é assanhada Não pode vir um rapazinho novo Porque ela já começa Já fica Já dá selinho E todo mundo Igual a época Dando selinho Os meninos lá atrás Já pensam que eu não vi Eu vi Bom, deixa eu lembrar vocês O seguinte Eu vou aqui dar um recadinho E já já nós vamos sair Com as Galvão Cantando o que tem a rosa Mas faz um trechinho Daquela Vamos aplaudir as Galvão Segura Saudade Segura Vai lá O Padre Alessandro também faz show Qual uma música do show? Uma música do show Fé na Estrada Agora nós estamos com a música Com o show novo E o canário cantou O show novo Aí no show novo tem essa música Como é que é? Segura Tchá 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 Ó Segura É o novo show do Padre Alessandro Campos Fé na Estrada É só você ligar aí, ó Na agência produtora Fala pra Carol 11996640104 11996640104 Fala com a Carol da agência produtora E é mais ou menos assim, ó Canário cantou Canário cantou No pé de rosa amarela Canário cantou No pé de rosa amarela O meu peito balançou Coração chorou Que saudade dela O meu peito balançou Coração chorou Que saudade dela Segura Quero ouvir vocês comigo Canário cantou No pé de rosa amarela Canário cantou No pé de rosa amarela O meu peito balançou Coração chorou Que saudade dela Parou Tem alguma outra Do show novo? Qual outra? Vamos pensar numa Que tem o pistão aí Que tem essa porcaria de estrela Como é que chama esse negócio? É pistão isso aí? Como é que chama isso? Como é que chama esse negócio? Ah é, é trompete É isso aí Tchau Segura Posso perder tudo na vida Nesta longa estrada da vida Vou correr e não posso parar Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom Quem quiser agora tem que ligar e contratar o show Vem pra casa, Galvão E vamos sair com vocês cantando Bem alegre, bem bonita Ou vocês querem cantar outra? É vocês que mandam Pode ser o que tem a rosa? Pode ser Então vamos aplaudir as Galvão Cantando o que tem a rosa Segura Obrigado, Galvão O que tem a rosa Tão desfolhada Foi o sereno Da madrugada O que tem a rosa Tão desfolhada Foi o sereno Da madrugada Cadê o barulho? Tchau 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 Chorei e choro Nesta bioma Só ela mesma Só ela mesma Que me consola Chorei e choro Nesta viola Só ela mesma Que me consola Quando é um barulho? Chorei e choro Chorei e choro Saudade Suspiro também Mandei recado Rosa não vem Mandei recado Rosto formoso Rosto formoso Tchau Tchau Tchau